Bom dia turma do segundo ano C, nesta manhã maravilhosa nós teremos o nosso conteúdo aliás a nossa disciplina de ciências e o nosso conteúdo nutrição das plantas Olha só, nas páginas 391, 392, 393, mas também nós iremos fazer a correção do conteúdo da aula passada Ok? Mas antes nós iremos falar com Jesus e nós iremos falar cantando Vamos lá cantar junto com a professora? Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza vai e a alegria vem Quando Ele passa, tudo se transforma Vai trazendo paz pra você e pra mim também Deus está aqui e há a dolar Deus está aqui em todo lugar Conhece bem meu coração E me conduz em suas mãos Oba camarada, oba camarada, oba 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 camarada, oba camarada, oba 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 Subindo, 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 subindo lá no céu eu vou Tristeza já vai embora Porque agora com Deus estou Que é nesse clima de animação E nós daremos início a correção da aula passada Com o conteúdo, as plantas e os seres humanos Vamos lá? Junto com a professora Abre aí o livro de vocês Nas páginas 386, 387, 388, 389 e 390 Vamos lá? Na primeira questão diz assim Escreva o nome das plantas nas colunas correspondentes Quais são as plantas que servem para animais? Que você vai encontrar aí no quadro com o nome das plantas São elas Hortelã, agrião, erva doce e boba As plantas que servem para fazer tecidos Linho, cisal, algodão Nós temos agora As plantas que servem para construção de móveis São elas Pinheiro, eroba, sericheira e cega Ok? Continuando agora na segunda questão Só para dar aqui Para uma melhor visualização Vamos lá? Na segunda questão diz assim Relacione os ambientes aos vegetais correspondentes Por exemplo, a abóbora Você logo vai ligar para onde? Para a horta Não é? Porque a abóbora você planta onde? A horta A laranja Você logo vai ligar para o fumar Porque se planta a laranja no fumar Porque é no fumar que dá frutos O reforvo Logo você liga para a horta O girassol Um jardim Onde tem aquelas plantas lindas Morango No fumar Por exemplo, no fumar que se plantam frutas Margarida No jardim Pois é, no jardim que plantamos as flores Agora, dando continuidade Agora, dando continuidade Iremos para a questão de número 3 Apagando aqui para uma melhor visualização Questão de número 3 Assinarem P para o mar J para jardim E H para a horta Por exemplo, a cenoura Ela nasce onde? Na horta Logo você coloca a letra H O caju O mar Logo você coloca a letra P A rosa O jardim Logo você coloca a letra J A banana O mar Logo você coloca a letra P O chuchu Na horta Logo você coloca a letra H O pepino Na horta Logo você coloca a letra H Agora, nós iremos apagando aqui Para uma melhor visualização Eu tenho certeza que você já fez essa questão Maravilhosa, né? Número 3 Nós iremos agora para a questão de número 4 E a questão de número 5 Por exemplo, a questão de número 4 Ela pede que você faça uma pesquisa Vamos ver o que diz Apesar de ser respondida de forma pessoal O chá é uma bebida natural Que também serve como remédio Ele pode ser feito com ervas, sementes ou folhas de plantas Pesquise sobre alguns tipos de chá Do que são feitos e para que serve Escreva suas anotações a seguir No espaço abaixo Resposta pessoal 5 Identifique que partes do vegetal estão sendo usadas Nas saladas de palmito, alface e tomate Mostrada na foto a seguir Aí você tem o que? No palmito, você usa o caule Na alface, você usa a folha E no tomate, você usa frutos e sementes Agora, dando continuidade A nossa maravilhosa aula de ciências Vou apagar aqui Para uma melhor visualização Hoje nós trabalharemos o conteúdo Nutrição das plantas Olha só Nas páginas 391, 392 e 393 Vamos ver o que diz Olha que planta linda, né? Vamos lá Para a próxima imagem Olha só Nós veremos Que a nutrição das plantas Ela é feita através de um processo E esse processo se chama o que? Fotossíntese E quando é que ocorre essa fotossíntese? Ocorre quando a planta Ocorre quando as plantas produzem os próprios nutrientes A partir da água, da luz e do gás carbônico Presente na atmosfera Ok? Então, esse é o processo da fotossíntese Ok? Agora nós iremos passar para o outro processo O qual a planta, ela passa Que é a seiva bruta O que é isso, professora? É a água para o processo da fotossíntese Que é absorvida do solo Com outros minerais Formando o que denominamos Seiva bruta Agora nós iremos ver Uma planta passando aqui Por esse processo de fotossíntese, né? Nós temos aqui, ó A energia solar Que é uma das fontes, né? De alimentação das plantas Nós temos também a água A água também é uma fonte de alimento Para as plantas Então, necessariamente a água e a luz solar São responsáveis, né? Da alimentação das plantas Através do processo Da fotossíntese Da fotossíntese Vamos aqui Energia solar Gás caracomúdico Clorofila Glicose Mais gás oxigênio Água Mais sais minerais Então, olha só, pessoal Esse quadro aqui Ele mostra, né? Os impactos Que a fotossíntese Faz com que Ou seja, as ações Que a fotossíntese Faz com que aconteça Com as plantas Ok? São esses Cinco Pontos aqui, ó O qual a fotossíntese É responsável Referente A nutrição Das plantas Ok? Então Vocês podem aí Conferir Este assunto, né? Que a gente até viu Na aula passada A importância Das plantas Para o ser humano E anteriormente Nós vimos a questão Da germinação Das plantas Que a gente fez Até a experiência Da plantação Do feijão Dentro do algodão E de um recipiente Descartável Que a gente viu ali Como é que acontece Esse processo De germinação E ali Se percebeu Que Tem tudo a ver Com a aula de hoje Que aquele feijão Que foi colocado Ali dentro Daquele algodão Você teria que Deixá-lo Todo dia Umedecido Molhadinho E que além disso Aquele recipiente Teria que pegar Luz solar Para ele poder Brotar Olha que interessante Não é? Comprova justamente O que A gente está dizendo Na aula de hoje Que a planta É capaz De produzir O seu próprio Alimento Utilizando Nesses dois Elementos Água e Luz solar Dentre outros Elementos Retirados Do solo Que se faz Necessário Para que essa planta Se torne assim Nutrida E que ela consiga Sobreviver Assim como nós Precisamos Dos nossos nutrientes Nossos alimentos Para sobreviver As plantas Também Precisam Além disso Precisam Do nosso cuidado Do nosso zelo Para com elas Porque ela é Fundamental Para o nosso Planeta Então eu convido Vocês A verificarem Ali Nas páginas Do livro Nutrição das plantas E resolverem As questões Propostas Do número 1 Ao número 8 São as questões Propostas Da aula De hoje E qualquer dúvida Estejam cientes Que eu estarei À disposição Na plataforma Ou no grupo Para qualquer dúvida E desde já Eu mando Aquele abraço Virtual Bem carinhos Tchau